Eu conheço essa mulher, minha gente, eu conheço essa mulher, eu acho que eu trabalhei na casa dessa mulher em 1990, ó. Moça, moça, ô moça, moca, ei, o nome Zé, que é minha filha, moça, manda de homem. E perde, querida, mata, 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 mata. E perde, querida, 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 já não pode ser o mesmo, minha filha, ô meu Deus, eu tô da ferrinha. Ai, minha filha, essa luz da minha filha tá uma perreza, minha filha. E perde, o que eu puder fazer pra lhe ajudar aqui? Ô, minha filha, eu sabia, ô, tudo que eu, a senhora tem um tempo pra nós conversar, minha filha. E perde, eu tenho todo o tempo que você precisar. Ô, minha filha, então vamos se assentar aqui, eu sou custo, é que não me aguento, meu sapato me apertando. Ô, minha filha. Ai, minha filha, eu tô na banca de banho, né, minha filha. Minha filha, a minha vida tá meio assim, minha filha. Mas, pô, eu tava até trabalhando, dona Tinhão, sabe, minha filha? Tava trabalhando, eu fui despedida por causa do zero lá, minha filha. Ai, você fez ligações e não pagou isso. Na hora, sabe, eu sou a mulher do meu serviço e a mulher que recebeu artes. Mas, seguida, a minha patrão, muito ignorada, eu comprou o celular novo, daquele pichototinho. Ah, noco. Ah, noco. Essa, porra mesmo. Porra mesmo. Ela comprou o celular desse meio pichototinho, né, e chegou me dando ordem pra dar em casa. Olha, gente, comprei um celular novo, toma, bota pra carregar, bota pra carregar, bota pra carregar, me empurrando. Bota pra carregar, lerta comigo. Ele me chamou de nem que essa bota, bota pra carregar também. Bota pra carregar, bota pra carregar, que eu digo pra patroinha, a senhora, chegou agora, bota pra carregar o prerete. Eu digo, tá sério, vou cumprir a hora, não é, tia. Aí, peguei o celular, botei na calçada, do ladrão, bota pra carregar, bota pra carregar. Iverte, ela tá carregada tomada. Aí, pela ferram, meu irmão, carregar, roubar, meu filho. Não. Eu cumpri a história, né, minha filha? A impureça de bota, minha filha, tá perdojada. Ai, meu filho, essa senhora não pudesse... Ô, Iverte, eu vou lhe dizer uma coisa com toda a sinceridade. Saiba que você tem um irmão aqui. Você tem um irmão aqui. E o que eu puder fazer pra lhe ajudar, Iverte, olhe, é São Francisco de Assis. É dando o que seria... Ô, minha filha, eu sabia que podia contar com a senhora. Sabe o quê, minha filha, não é muita coisa, não. Se a senhora não... Iverte, eu já disse a você, eu posso tudo o que você precisar. Ah, sim? Ah, o que eu tava dizendo, minha filha? É, porque ela é cara, toma perrito só, minha filha. Mas não tem problema que eu te ver... Sim, mas a senhora pode pensar que eu... Iverte, olhe, eu não vou me saudar, eu não quero lhe ajudar. Ah, sim, a senhora pode pensar que eu quero lhe explorar. Minha filha era um pouco assim. Não, Iverte, não importa. Que foda, eu lhe acho. Então, né, depois eu digo, venha minha filha. Meu filho, eu não tava dizendo pra minha filha assim, nem que um boludo louco que nem a filha. É uma perreza, ó. As caras sabem, por aí, que é o meu meu filho, né, meu filho? E umas crianças lindas. Mas é, Croft, que dogra! E, velho, porque tu tá chorando os meninos que não mandaram umas notícias da pista? Nada. Os meninos foram para a pista e não te descreveram? Eu não mando curado, minha filha. Que dó, gradu, morreu, minha filha. Eu dei aquele remédio de vermelho a ele, né? Fiz que ele deu, não é minha filha? E o médico disse que eu não me aperreia, que as vermes do menino saia tudo dissolvida no cocô do menino, sabe minha filha? Eu fui pra casa, dei logo dois comprimidos pra ele. Minha filha, que dissolvida o quê, minha filha? Eu lavando os pratos entre tridas e tô gravitando. Maninha, maninha, vem puxar a sobrinha, maninha. Não, maninha. Aí, minha filha, eu aperreia ela quando os pratos, uma bruxa de prato, meu filho, cheia velho. Aí, depois, voltei a ver um copo, um prato, um caneta, uma brunha, uma coisa. E ele gritou e falou, maninha, outra sobrinha, maninha. Minha filha, eu dei umas dez voltas, umas dez vezes, minha filha. Na última vez do ano. E esse menino se sabe, apareci pra um ano, minha filha. Maninha! Hoje eu corri, sacudir, minha filha, as dez me saíram tudo de pôr, arrumou o cu do bichinho. Pelo que sofrer de canalha, filha. Minha filha, minha filha, foi um enterro, minha filha. Foi dois caixão, doutor. Meu Deus, por que dois? Um pro corpo, um pro cu do menino, minha filha. Ai, minha filha, por essa deuda, minha filha, tu tá uma ferreada. Ai, minha filha, não vai poder ficar perreada. Oi, velho. Era isso, meu querido. Deixa eu ver se meu sofé chegou, que eu botei aqui número um. Minha filha, senta aqui, minha filha. Tu tá uma ferreada, doutor deuda. Era só perreada. Oi, velho. Deixa eu ver se meu sofé chegou. Cadê essa mulher senhora? Tá cheio? E o meu dedo vai ser manifestado, minha filha. É que não vamos falar de valores materiais. Vamos falar de valores espirituais. Até meu espírito tá com fome, doutor deuda. Oi, velho. Vem fora da tua saúde. Ô, minha filha, tá mais ao mesmo, minha filha. Tô mais lascada do que boa. Sabe, minha filha? Tô com as coceiras, minha filha. Tô com um tal de espírito, uma coisa que tá parecendo, né? Com as coceiras aqui do lado, sabe, minha filha? Que o médico disse que o nome científico era... Xanha, né? Aí eu bebei, minha filha. Ele passou minanca, aquela poeta minanca, entendeu? Aí eu faço minanca todinho. Mas, minha filha, não tô gostando, não. Que não sai na água, não, minha filha. Tá ligado? Vai não ficar com a tabaco branco. Quando eu vou transar com o meu marido, eles me escondam assim. Tá com o tabaco branco? Não tem nada, não. Vai dar contas é que tá fazendo minha filha? Eu tenho que suspender a minha filha. Você não tem? Não, eu tenho que suspender a minha filha. Não, eu tenho que usar a minha filha. É, eu tenho que me arruinar. E a minha filha? Tá aqui. Tô com a conta de rouba que tá embora. Tá dando lá. Ai, minha filha, estou fazendo meus dinos ali? Ai, é isso que eu ia perguntar o Zetano. Do homestead hospital de Nova York. Hã? Do homestead hospital de Nova York. Não, não pôs procurado ali. Ah, certo, ok. Ah, não precisa. Como é que é? Rovissete... Ufa! Não, não, não. Conhece qual? É, esse aí. Procurado ali. Não, não. Não podia morrer, gente. Não, não. Entendeu? Minha mãe, tô com problema também, que toda vez que eu duço, eu peço minha perna. Toda vez que eu duço, eu fico com o reforço. O Edson é muita prima, o Edson. Eu quero mais ele comer mais fogado, quando ele gosta, ele se caga. Eu queria ficar na frente dele, aliás, no pão dele. E o meu filho montava aquele paciente. Aí o médico pediu com o exame de sangue, aí eu fiz uma catabrama, né? Ele me pediu a urina, eu também levei a urina. Não tinha um potinho pequeno, eu mexei numa lata e levei, cara. Aí ele me pediu, olha, minha filha, agora eu me trago o exame de Feuze. Minha filha, quando ele pediu o exame de Feuze, cadê o querer cagado aqui? Minha filha, eu não sei o que aconteceu não, sabe, mano? Porque todo dia, às 5 horas da manhã, eu dou aquela cagada na final, todo dia, eu pego meu jornal todo, que lá em casa não tem banheiro, cara sabe como é que é isso? Cai em capo, faz aquele pacote, joga no quintal da vizinha. Cala, Luiz, as calinhas da vizinha, doibuda. Todo dia eu caio 5 horas da manhã, quando eu caio atrasado, 5 e 5, 5 e 10, a calinha já retrasa. G fifty tons de palmas, oi, ilesm, em quando você sabe que a galinha já tem banheiro, aí das falam, cu 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 cu, euuuu, aè minha filha, Eu fiquei caginho, né? Eu fiquei cagado, levanta, 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 levanta. É bem impressionado, né? Aí, como de costume, me acordei cinco horas, botei meu jorado na cabeça, eu vinha me cagar, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha. O segundo dia, a mesma coisa, até rezar para Nossa Senhora do Toledo, eu retenho. O terceiro dia, o quarto, o quinto, o sexto, no sexto eu acnei, eu disse, isso é que você falou, acho, não acho. Eu acho, eu acho que meu cú ficava entretido, eu ficava lendo. Ivete, eu sou passada, Ivete. Eu vou me embora. Não, mas você me vê quem? Eu vou me embora. Ivete, você me matou, Ivete. Eu me disse. Ivete, você chamou dois palavras, dois aqui. Você se comportou como uma mulher safada. Eu vi Rosemary aí. Ivete, você disse que eu caguei na frente das pessoas. Não, a senhora acabou não, eu caguei. Ivete, você falou o verbo cagar, que não se disse que eu caguei na frente das pessoas. Eu não sou aleijada, não, eu não. Mas não me disse, Ivete, eu caguei. Ah, bom. Ah, eu freio. Ah, meu Deus que é o que é isso. Eu arreiei o feijão. Ivete, eu vou lhe ensinar a cagar de uma forma fina. Puxa, vai cagar com meu caguei. Ivete, eu sou uma mulher de classe que vai dizer o que você fez. Eu vou ensinar a cagar. Eu vou ensinar como é que se diz que eu caguei na alta sociedade. Ivete, eu vou ensinar como é que se diz que eu caguei de uma forma fina. Ivete, eu vou ensinar a cagar. Eu expeli o bolo fecal. Ivete, eu vou ensinar o bolo e eu vou demora. Ivete, Ivete. Preste atenção porque agora é o mais alto nível. Você disse culo na frente das pessoas. Ah, minha filha, me perdoe. Você disse o meu culo ficava lindo na frente das pessoas. Ah, minha filha não é culo não, é um motivo. Ivete, eu venho, minha filha. 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 Ivete, eu venho, como é que você diz culo na frente das pessoas. Diga. O meu retículo rugoso endoplasmático! Não me abriu o cutão pequenininho pro nome meu, garoto! Agora imagine, a gente discutiu com a vizinha da gente, que era que eu já era daquele lugar, né? Olha aqui, sua rapariga tá fora! Vai tomar do seu retículo rugoso endoplasmático! Ei, 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 ei! Oi? Ah, claro! Antes de eu lhe dar uns 10, eu vou até lhe dar mais. Mas me curta uma piada pra mim, como era pobre? Me fico muito a piada com fome, não tem hoje. E os demais? Puta rica! Ei, meu Deus! 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 Ah, claro! Oi, Beto, me diz uma coisa, querida. Tu tem conta bancária? Essa não é o webinar. E Beto, se você tiver conta bancária, eu faço ainda hoje. Toco online e teto nexo a nossa site. Não precisa não, só vai cuidar minha mão. Canta aqui. Oi, Beto, tu troca dois de cinco anos. Ô, tá que parado. Mas por que essa feita criança? Tu troca aqui, Beto, por favor. Acabou! Acabou, Zilfão! Minha filha, tem ninguém chamando, não! E Beto, meu chofé chegou, porque eu tô indo lá. Rolilu! Minha filha, não sei se tá feito pessoal, não. E Beto, Rolilu! São ilhas do Havaí. Não! Diga assim comigo! Não, não! A série reclamou que eu disse de conta. E Beto, diga assim comigo! Rolilu! Vai, Beto! Vai, Beto! Assim, ó. Rolilu! 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 Ah, meu filho, entendi agora! Eu ia saber desse muito rápido e dele... Rolilu! Seu amor, Zilfão! Rolilu! Eu vou lhe dar mais do que mesmo. Eu vou lhe dar 80 reais. Agora isso... Se der, eu vou lhe dar 80. Agora isso vai vir. Nunca são postados de água. Senhora, te enrola, Lulu! E Beto, eu te escrevo! Me enrola, Lulu, e Beto! Vai pro Beto, enrola, Lulu! Deixa eu cuda! Eu vou lhe dar 80 reais. Rapaz, que país que você é rabete, tem que ver, minha gente! Quanto mais o rico tem o que viu? Que quer falar o pau, minha merda! Pera, minha vida, rapaz, que essa cara me dá! Ser real, minha gente, era! Ai, eu... Eu me tinha amado só um DVD. Meu Deus, um DVD! Que maravilha! Ah, meu amor! Chega a primeira semana! Eu abro a porta do meu quarto e... Nada! Mas chega a segunda semana! Eu abro a porta do meu quarto e... Porra nenhuma! Eu abro a porta do meu quarto e estalava o meu DVD! Comigo também não foi tão diferente. Não, não. Não, eu tinha um sonho. Um sonho? Um sonho de ter na minha cozinha tão forte! Um sonho de ter na minha sala um jogo de estufado! Olha, eu perguntei tanto o meu marido, Toninho! Toninho? Toninho! Toninho! Vai lá! No primeiro dia, sonhasse tudo de nada! Agora, no terceiro dia, foi babado! Ah, você ganhou um jogo de estufado! Votos frio com certeza! Não! Meu olho foi desinchando e desinchando! Meu bebê foi um burro! Meu bebê foi só dar um bocado! Até a próxima! Eou! Ainda foi abençoada! Tchau, tchau, tchau! Não quero interromper os seus eroginhos criativos de morte. Não quero interromper os seus eroginhos criativos de morte. Não quero interromper os seus eroginhos criativos de morte. Não quero interromper os seus eroginhos criativos de morte. Não quero interromper os seus eroginhos. Não quero interromper os seus eroginhos criativos de morte. Não quero interromper os seus eroginhos criativos de morte. Não quero interromper os seus eroginhos criativos de morte. Não quero interromper os seus eroginhos criativos de morte. Não quero interromper os seus eroginhos criativos de morte. Não quero interromper os seus eroginhos. Não quero interromper os seus eroginhos criativos de morte. Não quero interromper os seus eroginhos criativos de morte. Não quero interromper os seus eroginhos. Não quero interromper os seus eroginhos criativos de morte. Não quero interromper os seus eroginhos criativos de morte. Não quero interromper os seus eroginhos criativos de morte. Não quero interromper os seus eroginhos criativos de morte. Não quero interromper os seus eroginhos criativos de morte. Não quero interromper os seus eroginhos criativos. Não quero interromper os seus eroginhos criativos. Nem as coisas ficam entrengeles por um cego.. O manos ficam de sozinha por uma Eu quero ver no final... Ah, 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 ah. Isso aqui é o que eu me compro também. Isso aqui é o que eu me compro, Bel. Mel. 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 É mesmo? Tá escumindo com o venta, Mel. Porra! E agora? O que eu falo? Isso é uma coisa? Que ele vai de terra, querida. Meu negócio é o quê? Fala, porra! Aê, Mel. Aí você tá com a briga, mano. Mel. 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 Eu tô bem, porra. Tô doido, não. A vizinha... A vizinha... A mulher que ela dá legona no carro vermelho. Agora ele corre também pra ir pra aquilo, Bel. Mel. Aquilo é um traversi, Mel. É? Um traversi, Mel. Porra, a doida já sabe que não é um cozinho mesmo. Peroneldo, vem cá. Ah? Tu conhece esse rapadinho? Ah, a cara dele é sapato. É o amigo mesmo, ele é sapato, porra. Peroneldo, pode ir com o quê contra esse menino? Não, ele é igual a eu, porra. E tem que furar o cabelo e o pedeu como até suvado. Pelo Naldo, pelo bosta, pelo cocô. Tu pega o que tu diz. Olha, meu Naldo, eu acho a traição uma coisa muito feia. Eu jamais iria trair você. Ah, que rapariga safada, se fala. Eu pego a seu corpo, porra. 2 a 0, 2 a 0, 2 a 0. O coronel não valoriza a cor dos meus cabelos, não chama mais pra ir ninguém. Olha, meu Naldo, é safada. Quer saber? Sabe aquele corpo de bombeiro em frente à casa da bomba? Vamos ligar naquela porra. Ojo recruta o coronel. Aquele corpo foi dozinho meu, caiu no meu. Ouvi, ô esperta. Em terceiro. Alguinha vai partir para a sociedade de 입니다ms. Aquele corpoan atrás da bomba? Toma, bora mas. Car do Een為什麼 fr Apollo. Ouvi, ouvi, le sisão mesmo. Uma 0, 1, 1, 2, 2, 3, 4. Opa. E até acontece com os caranos. Que espinho feio, caralho. Quer que você quer, mestre? Quer que eu quer? Ia, 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 ia. E o caralho que vai embora, bora? Isso doeu. Nunca vi esse piquidor. É, nunca vi esse piquidor. Ai, que pute, espinho de mentira. Menina, que zarria do meu terreno sem pra correr, se tu não vou mentir, né? Vamo de nós, trabalhinhas, filhada. E só dá tempo! E as alas botas! E as alas botas! E as alas botas! E as alas botas! Só dá tempo! Pelos poderes de crete, hein? As magias! O babado de carne e miranda! E a beleza da afinada de Zé Martins! E pelas pegações da Conde da Boa Vixinha! Vitor, você tá um vicião! Só um vicião! Ah, tudo que a gente quer nessa senhora! Você é só uma viciada, viu? Que bom mentir, né? Vamo começar! Quem é? O primeiro consumente, Marquinha? Não é a primeira, não, pai! É a primeira! É uma raça arraçada com cheiro de bacalhau! O que é que a raça quer saber? Ela quer saber se a mulher que ela ama volta! Pô, se é sabatão! É isso, filho! Não, não! Com tanto negócio, não é pelo nome! Ela quer saber se a mulher que ela ama volta, né? Minha filha, no dia de sexta-feira, no quilo do meio-dia, Coloca atrás da porta uma buzina velha, uma capanga E uma carteira de cigarro térmico, um bascote, beleza? Um toque, mano, meu filho! Aí você deixa passar umas três horinhas, Depois calça a bota numa só, bota a capanga E sai fumando e mancando em frente ao mercado de São José Pra lendo pra todo mundo, viu? Porque caso, você não encontra sua mulher, A polícia vem e leva essa mulher! Pode não que eu tenha nada contra sapatão, nem contra o preto, Nem corte o tê, que eu trabalho com equitados, né? Mas só que eu acho que o homem com homem tem o que fazer, minha gente Um entra com uma arruela, outro com um parafuso E dá o jogo de serviço, né? Moleque, moleque! É a mesma vez, com duas pulaças, creme e crack com manteiga no meio, né? E dá o que eu vou fazer? Só vou continuar pra fazer sem ninguém pra finalizar o preto, né? Não vou mentir, né? Vamos continuar! A pinta aí é o consuente agora! Sim! O meu filho é Fabinho! É! O que a família tão dovinha? Qual a sua idade, meu filho? Dezesseis! Dezesseis! Vixe, mas com uma punheta triste! O que a família? Eu também... Quer saber? Quer saber! Quer saber! É! Eu moro aqui por mim, eu arrumou... Sim!